Início do Fulham. Temporada 2022-2023. Carlos Vinícius Alves Moraes, o Vinícius da Pose, natural Bom Jesus das Selvas, Maranhão, 28 anos, 1,90m, pé dominante canhoto. Começou na base do Santos FC, 2012. Passou pela Caldense e Anápolis no Brasil e daí iniciou carreira internacional, foi para o Real Esporte de Portugal em 2017, Nápoles da Itália e Rio Ave de Portugal, onde fez 14 gols em 20 partidas em 2018. Foi emprestado ao Mônaco da França em 2019 e foi comprado pelo Benfica por 17 milhões de euros. Temporada 2019-2020, marcando 18 gols em 32 jogos na temporada. Antes de deixar o Benfica, lá jogou 49 jogos com 24 gols e foi emprestado ao Tottenham da Inglaterra em 2020. Marcou 10 gols em 22 partidas. Retornou ao Benfica e foi de novo emprestado ao PSV da Holanda, onde não teve destaque. Com 38 jogos e 7 gols em 2021-2022, voltou à Inglaterra para jogar no Fulham, comprado por 5 milhões de euros, na última temporada onde atuou 28 jogos com 5 gols. Agora Carlos Vinícius, Vinícius da Pose, arruma as malas para Salvador para defender o Bahia na sua campanha de recuperação no Brasileiro. É isso aí, torcida do Bahia! Gostou da contratação? Comente! Deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito. Compartilhe a notícia e até o próximo vídeo!